Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão e nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre meu ingresso aqui no mundo dos bug bounties, porque mesmo já gostando de buscar vulnerabilidade por aí e tudo mais, eu nunca participei de um bug bounty mesmo, então eu fiz minha conta na hacker1.com, que é aparentemente uma das maiores do mundo e eu encontrei aqui o Nextcloud, que é um serviço que eu gosto bastante, que ele é um serviço de cloud concorrente ali do World Drive, do OneDrive, desses drives no geral, mega e tudo mais, com diferencial que ele é totalmente gratuito, de código aberto e você pode hospedar ele na sua própria máquina, no seu próprio servidor, sem ter que depender ou confiar em qualquer agente terceiro, porque mesmo você pode pensar, ah, mas aí eu teria que confiar no Nextcloud, não necessariamente, porque você tem acesso ao código fonte e se você quiser vasculhar linha por linha do que ele está fazendo, modificar alguma coisa e compilar uma nova versão, você tem todo o direito do mundo de fazer esse tipo de coisa. Então, eu estou aqui na hacker1, eu digitei Nextcloud no barra de busca e veio esse resultado, vou clicar aqui para ver os detalhes, né, aqui ele fala a política do programa de bug bounty, as recompensas e tudo mais e o escopo dele, o escopo dele gigantesco e eu já li isso aqui tudo e... Ah, ele fala também o que está fora do escopo, né, que acho que é mais importante até do que o que está dentro, né. Enfim, a questão é, eu vou participar desse bug bounty e para fazer isso basta eu começar a buscar vulnerabilidades. Então, a minha ideia é a seguinte, eu vou instalar o Nextcloud nessa minha máquina, que eu não tenho ele instalado ainda, só que é a versão mais simplesinha possível só para buscar vulnerabilidade nela, então, tipo, eu vou estar utilizando o banco de dados SQLite ou SQLite, se você preferir essa pronúncia, mas eu não vou estar, eu não preciso, né, não tem por que eu instalar um MySQL ou MySQL ou um MariaDB, nem nada do tipo, porque eu só vou estar buscando vulnerabilidades, não vou estar realmente utilizando a aplicação. Então, para isso, eu estou aqui no Docker Hub, o Docker Hub, o Docker, né, é o que eu vou estar utilizando aí para instalar o Nextcloud. Então, eu vou descer aqui, você pode ler todas as instruções, vou deixar os dois links aqui na descrição. Daí, chegando aqui embaixo, vai ter um comandinho que eu vou copiar e adaptar, eu vou deixar o comando adaptado também aí na descrição do vídeo. Então, deixa eu vir aqui no meu terminal, colar, daí eu vou remover essa linha porque eu não preciso de nenhum tema. Deixa eu vir para cá, porque eu preciso exportar umas portas para a minha máquina poder acessar o serviço web do Nextcloud, do container, né. E eu vou dar o nome para ele também, então vai ser Nextcloud Hacking. Tá, eu vou explicar esse comando, para quem não conhece o Docker, ele é um gerenciador de containers, você pode estar utilizando ele para rodar serviços, sistemas e uma série de coisas aí na sua máquina. E neste comando que eu estou fazendo é, estou rodando uma imagem Nextcloud, a última linha aqui é o nome da imagem. Inclusive, eu posso botar latest para ele pegar a última imagem, né. Acho que por padrão já funciona assim, mas como eu estou explicando, acho que vale a pena explicar essa parte também. Então, o que está acontecendo é o seguinte, ele vai rodar esta imagem aqui, de forma sem, como posso dizer, por trás dos panos, né. Vai rodar como um serviço ali no background do sistema. Então, não preciso deixar essa janela aberta, nem nada do tipo. E aí, ele está exportando a porta 80 da minha máquina, para a porta 80 da máquina, da máquina não, do container, né. Do sistema ali dentro do container. Então, tudo que eu fizer aqui no localhost, na porta 80, ele vai ser redirecionado para a porta 80 do container, contendo o serviço do Nextcloud, beleza. Eu estou passando aqui o nome dele e tudo mais. Esses aqui são os volumes. O que é um volume? Basicamente, ele salva de forma persistente os dados do Nextcloud na sua máquina, porque se a gente rodar sem isso, vai funcionar normal. O problema é, toda vez que você parar a máquina, reinicializar o container ou o seu computador mesmo, vai acontecer de você perder todas as informações e estar começando do zero, né. Então, para isso não acontecer, estou rodando com esses volumes aqui, beleza. Então, eu vou dar Enter. No meu caso, eu já tinha o Nextcloud instalado, mas no caso de vocês vai aparecer um monte de barrinha de download e tudo mais. É só esperar, não precisa fazer nada. E que, no final das contas, ele vai te dar um númerozão esquisito desse. E você pode saber que funcionou. Então, tanto que a gente pode checar aqui, usando o comando docker ps, né. E essa entrada está muito esquisita, porque minha fonte está muito forte aqui, muito alta, né. Está muito grande o texto. Então, a imagem que o container que eu instalei agora foi este daqui, que é o Nextcloud Hacking, né. Ele está com a porta 80 exposta, que está sendo redirecionada para a porta 80 ali do container, né. Essas duas aqui você pode ignorar, tá. Não tem a ver aqui com o vídeo. Então, beleza. Teoricamente, só de fazer isso, eu já posso vir aqui localhost e pronto. Aqui a gente tem o painel de configuração do Nextcloud. Então, eu vou criar uma conta de admin. Eu vou botar uma senha qualquer aqui, sei lá. Admin, um, dois, três, quatro, cinco. Será que ele deixa? Tomara que deixa. Eu vou clicar aqui em instalar. E vai ser no SQLite mesmo, tá. Eu não vou usar o MariaDB, nem um outro tipo de banco de dados, por os motivos que eu já falei anteriormente. Não faz sentido eu rodar um banco de dados mais pesado, que serviria ali para um uso de mundo real, né. Só para fazer testes ali, porque aqui na aplicação do Nextcloud, porque aí não faz tanto sentido. Eu posso rodar muito bem o SQLite, que é bem mais leve, consome muito menos recursos. E vou ter os mesmos resultados, né. Então, aqui a gente tem a tela de instalação padrão, em que ele oferece para instalar um monte de aplicativos opcionais. Eu vou instalar, porque eu quero testar, né, esses aplicativos também. Então, eu vou clicar aqui em instalar. Ele vai baixar e vai estar instalando cada um deles. Que no caso é um calendário. É bem legal, tá. Eu gosto, eu acho muito bom o serviço do Nextcloud. Vocês podem estar utilizando ele aí sem problema nenhum, né. Então, é gratuito, vale muito a pena. É simples desse jeito, como eu mostrei, fazer uma instalação aí de Nextcloud para o uso pessoal. Claro que se você quiser prestar serviço para alguém, sei lá, se quiser contratar ali um serviço de hospedagem e tudo mais, comprar um domínio e começar a vender o serviço de cloud para outras pessoas, né. Quanto mais gente você estiver usando o Nextcloud, maior vai ser a infraestrutura ali que você vai precisar para estar rodando ele sem problemas. Instalar ali um sistema de banco de dados legal, investir ali na segurança da parada e tudo mais. Então, instalamos ele aqui, foi bem rapidinho. Ele está carregando. Aí tem a introdução dele aqui, ó, Nextcloud Hub. Vocês podem estar dando uma olhadinha aqui em todas as paradas. Aqui eu estou usando uma extensão. Ah, não, eu não estou usando não. Ou eu estou. Eu não sei, na verdade. No LibreWolf eu tenho uma extensão que deixa tudo no modo escuro. Ah, não. Com certeza não é. Então, o Nextcloud aparentemente é assim mesmo. Eu achei meio esquisito essa mistura de claro com escuro. Não é, mas tudo bem. E esse é o Nextcloud instalado padrãozão. Só com a conta de administrador aqui, né? A gente pode estar adicionando novos usuários. Clicando aqui em Users. Ó, antes eu vou ensinar a mudar algumas coisas aí como botar em português, né? Para você que não fala inglês. Então, vamos voltar aqui no dashboard. Na página inicial. Essa aqui é a página inicial, tá bom? Então, você pode clicar aqui no seu perfilzinho e vai ter esta opção aqui embaixo do Set Status. Então, aparência e acessibilidade. Aí embaixo... Hum, verdade. Não sei se é aqui, na verdade. Bom, a gente pode clicar aqui porque a gente vai abrir o menu de configurações e com certeza a parte da linguagem vai estar aqui também, né? Então, deixa eu ver. Eu não lembro exatamente onde que era. Talvez em Personal Info. Não... Não, é isso mesmo. Essa primeira opçãozinha aqui da esquerda, né? Você vem aqui em Language. Aí você pode botar em Português Brasileiro. Prontinho. Agora a gente tem o Nextcloud rodando aqui em Português, né? E, enfim, vocês têm uma série aí de configurações que vocês podem estar fazendo. Eu posso mudar de senha, tudo mais, notificações. É bem completo essa parte de configuração. Ele até mostra aqui dados do seu próprio sistema, né? Enfim. É bem interessante o sistema. Eu recomendo bastante para quem gosta de tecnologia, né? Então, beleza. Vamos criar usuários. Vou clicar aqui no meu perfil. Vou vir aqui em Usuários. Daí eu vou clicar aqui na esquerda, no botão Novo Usuário. E eu vou criar o Atacante. Eu vou colocar em inglês, tá? Depois eu prefiro as coisinhas. Opa, deixa eu ter uma ideia mais. Attacker. Tá certo? Não, com certeza tá certo, mas eu tenho... Conferir, né? Às vezes dá... Enfim. Attacker. Vou botar uma senha qualquer aqui. Tá, não senti firmeza na minha digitação. Não precisa por e-mail. Se você quiser adicionar ele a um grupo. No caso, só tem um grupo de administração. Eu não vou... Opa, eu cancelei, beleza? Então, deixa eu clicar aqui de novo. Não aperte Esc. Enfim, eu não sei se essa é a senha que eu coloquei. Attacker12345. Adicionar um novo usuário. Ocorreu um erro durante a solicitação. Não foi possível prosseguir. A senha está presente na lista de senhas comprometidas. Escolha uma senha diferente. A senha que eu botei aqui é attacker12345. Então, sei lá, vou colocar... 12345. Attacker. Vamos ver se estou sendo mais criativo agora ou se a senha também está comprometida. Ah, é, ó. Nunca... Ninguém nunca comprometeu uma senha chamada 12345 attacker. Então, eu não usei essa senha, tá? Mas achei engraçado esse mecanismo aqui de segurança. Aí eu vou criar uma outra que vai ser a victory. Nossa, parei aqui. Victim. Caramba, estou digitando tudo errado, cara. Adicionar um novo usuário. Não vou salvar. Pô, ó. 12345 victim já foi comprometida. Ah, calma, calma. Sacro, não quero... Depois eu vou esquecer todas essas senhas aqui. Vai ficar complicado pra mim. Enfim. Põe coisa aí. Pô, desce. Oh, mas que coisa chata, cara. Deixa eu botar assim que eu quero, mano. Meu Deus do céu. Ó... Sistema em produção. Tanto faz a minha senha. Enfim. Feitos aqui os usuários, né? A gente tem o administrador, tem o atacante e a vítima. Só o administrador, obviamente, está no grupo de administração, né? Que é esse grupo aqui. E os outros dois são usuários comuns. E qual vai ser a ideia? Vai ser utilizar as permissões de um usuário comum para tentar, de alguma forma, obter informações ou atacar ou o usuário vítima ou o sistema como um todo, ou até mesmo o usuário de administração, né? E basicamente é isso. Enquanto essa imagem do Nextcloud estiver rodando, eu vou poder acessar aqui via localhost, né? É só digitar localhost, e dá enter que ele já vai estar acessando via HTTP. E é isso aí. Eu acho que esse é o conteúdo do vídeo de hoje mesmo. Não tem muito mais que eu posso mostrar. E a ideia é estar fazendo mais vídeos aí sobre essa minha busca, né? Por vulnerabilidades aqui no Nextcloud. Talvez eu faça lives. O problema das lives é se eu encontrar, né? Porque se eu encontrar alguém aí pode fazer um relatório rapidão e mandar antes que eu mande, e aí vocês vão estar roubando a vulnerabilidade que eu achei. Mas, de qualquer forma, eu quero criar conteúdo em cima disso porque eu não vejo ninguém criando. Eu sei que não tem problema legal nenhum em fazer esse tipo de coisa, desde que, óbvio, eu não exponha nada que eu não devo expor ou coisas do tipo, né? A ideia é eu estar levantando hipóteses e testando essas hipóteses e se uma, porventura, der certo eu não vou publicar essa vulnerabilidade antes deles corrigirem, obviamente, né? Eu não vou prejudicar o trabalho aí do pessoal nem a reputação do pessoal no Nextcloud. Então, é isso. Eu estou falando demais já. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Falou!